Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente pra gente do alto da rampa do Planalto que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou uma informação equivocada pra gente? Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô cara, ô cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da agilha tá correta, presidente? Tá correta. Então o senhor falou, reclamou que não recebe informações da PF. Na mesma linha. E do serviço de inteligência. E do PTG das Forças Armadas e a VIN. Na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final. O que é que significa? Eu não vou me submeter a um interrogatório pra vocês. Eu espero que a fita se torne pública pra que a análise correta venha a ser feita. Presidente, a fita inteira... A interferência não é nesse contexto da inteligência não. É na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar. Eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança familiar. Mas a segurança familiar do senhor é feita pelo GSI. O senhor tá se referindo ao GSI? A quem tá me referindo? O senhor tentou trocar. Vem, vamos lá. Sem interrogatório. Outra pergunta aí. Olha a reclamação minha. Vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui. É palhaçada que você tá fazendo. Não vem com palhaçada aqui. O que eu falei ali no tocante, a segurança... A segurança física. Tá bem claro lá. Minha segurança. Quem faz minha segurança não é PF nem Polícia Federal. É, hoje é assim.